Você lembra de alguns personagens LGBTQIA+, nas novelas? Como foi essa representatividade? Pois agora a gente vai refrescar essa memória aí, porque eu vou falar sobre cinco personagens LGBTQIA+, nas novelas. Eu sou João Vitor Guedes, me sigam nas redes sociais, arroba jvguedes com três S's, o Instagram do Todas as Cores, arroba todas as cores com três S's. Não esquece de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações. O primeiro personagem que eu vou falar é o Júnior de América, era interpretado por Bruno Gagliasso, uma novela da Globo exibida em 2005. E teve lá esse personagem que teve uma crescente na história dele, porque ele não se assumia gay, ele não se aceitava gay. E foi aos poucos essa crescente na novela. Ele vai, se aceita, se assume, né? Mas também ele se assume porque o personagem Zeca, que é vivido por Euron Cordeiro, joga ele na parede, e esse personagem também gosta do Júnior. Então tem essa coisa aí, o Júnior é jogado na parede e se assume gay. No final da novela teve, assim, uma grande expectativa em torno do primeiro beijo gay da Globo, né? Se teria ou não, foi gravado, mas não foi pro ar. A Glória Pérez disse que tentou ao máximo argumentar com a direção da Globo sobre esse beijo aí, mas não rolou. Porém, a cena aqui ia ser descartada, que era a intenção do beijo, foi pro ar. Eu lembro muito bem desse personagem. Eu era uma criança. E eu era uma criança viada. Sempre que ele entrava em cena, eu ficava meio constrangido, né? E eu lembro também que o Bruno Gagliasso, ficavam falando dele, que ele era gay e tal, na época. Nossa, eu lembro disso. Ficavam falando que ele era gay só porque ele estava interpretando o homossexual. Ser gay era um tabu. Você aí que quer assistir no Globo Play essa novela, também não vai assistir o beijo gay porque essa cena foi deletada. Mas vamos para o próximo. Ele aí que vendeu muito cachorro-quente no final da novela, Félix de Amor à Vida, interpretado por Matheus Solano. Foi uma novela de Valsir Carrasco, exibida em 2013 na TV Globo. Esse personagem era muito emblemático porque ele era o grande vilão da novela. Ele jogou a sobrinha na lata de lixo, no primeiro capítulo. Então ele tinha tudo para ser um personagem muito odiado, porém com carisma ali, com o texto do Valsir, isso foi ali se modificando. Aos poucos ele foi ganhando público. Esse personagem era cômico, né? Tinha uma veia de humor nesse personagem, além das maldades dele, mas tinha uma veia de humor e deu muito certo. Então tem uma cena aí, nossa, uma cena caótica, que é quando o Félix acaba revelando que ele jogou o bebê na lata de lixo. É uma cena, assim, linda, né? É forte aquela cena. Emocionante. Queda desse vilão. E depois disso, ele vai sendo mais humanizado. E o caso de amor dele com o Nigo, que foi o personagem do Tiago Fragoso, teve muita química. O público aceitou. Então esse personagem foi se transformando. Chegou no final, o público já adorava ele. E aí sim, nós tivemos o primeiro beijo gay da TV Globo. Um sábio aí para Valsir Carrasco. Quem não se lembra de Ivan, de A Força do Querer? Foi uma novela de Glória Pérez, em 2017, exibida pela TV Globo. E teve aí Carol Duarte vivendo um personagem trans. Começava a novela, era Ivana. Esse personagem tinha toda uma influência da mãe, que era muito ligada à moda, muito vaidosa, e que queria sempre botar a filha ali, né? Como uma bonequinha. E, aos poucos, a Ivana foi se transformando e que se descobriu Ivan. Tem uma cena do espelho que marcou muito para mim. Quebra o espelho, nossa, aquela cena foi bem tensa. E aí a Glória consegue ali, aos poucos, colocar essa personagem na boca do povo e fazer com que o público tenha uma empatia com esse personagem. Então depois, Ivan se aceita como Ivan, se entende como Ivan. Tem um detalhe interessante que Ivan era gay. Ou seja, Ivana tinha um namorado e tudo mais. Ivana não era lésbica. Porém, quando se descobre Ivan, ele se torna gay. Ele se vê como gay porque ele não gosta de meninas. Então, para você ver que questão de gênero não tem a ver com sexualidade. E foi um personagem muito importante para a nossa comunidade LGBTQIA+. marcou época e, desde então, a gente não teve um personagem trans, assim, tão forte como o Ivan de A Força do Querer. Em A Dona do Pedaço, a personagem Britney, interpretada pela atriz Glamour Garcia, era uma mulher trans que voltava para a família dela, era seita e trabalhava numa confeitaria. Na fábrica, não é? Na fábrica de bolos da novela. Daí o que acontece? Ela se apaixona por Abel, que é o personagem interpretado pelo ator Pedro Carvalho. Ela fica meio receosa de ele encostar nela e tudo mais. Aí tem um momento que ela conta para ele que é uma mulher trans. Ele fica com uma repulsa com ela, não aceita e tal. Passa a ser alguns capítulos, a personagem fica rica e o personagem do Pedro Carvalho, que é o Abel, se descobre apaixonado por ela e vai atrás dela e quer, né? Quer ficar com ela, tem um beijão entre eles e tudo. Tem um beijão. Ela se aconselha lá com a mulher e ela acha que ele está com ela por interesse. Na verdade, ele voltou a se interessar por ela por interesse no dinheiro dela. Só que no final da novela, eles terminam bem, terminam juntos, descobrem realmente que ele é apaixonado por ela e tem um final feliz. Na novela Cara e Coragem, exibida em 2022, da TV Globo, a atriz Gabriela Lohan dá vida à Luana. Luana, que é apenas uma secretária da protagonista no início da novela e depois ela ganha um grau de importância sensacional. Clarice, que é a personagem de Thaís Araújo, morre no início da novela, né? Supostamente assassinada, depois ela surge viva em coma e quem ajudou ela esse tempo todo foi a Luana. Então, foi muito bacana a autora Cláudia Souto ter dado esse personagem para a Gabriela Lohan, para mostrar aí todo o talento dessa atriz maravilhosa. E para a própria Gabriela Lohan, foi uma surpresa, porque ela não sabia que a personagem dela teria essa crescente da novela. Ela gravava, sei lá, duas cenas por dia, depois aumentou muito, né? Então, é nível de protagonista. E esses foram os cinco personagens LGBTQIA+, das nossas novelas... Nossas! É que eu amo novela e, para mim, é um patrimônio aí... Como eu posso dizer? É um patrimônio, tá? Da dramaturgia brasileira, enfim, dos brasileiros. Eu amo novela. Se vocês gostaram, deixe o like. Se não gostou, deixe o like também, compartilhe o vídeo. Fala aí nos comentários qual foi o personagem que mais marcou a sua vida. Eu quero saber qual foi o personagem que mais marcou para você dentre esses cinco que eu citei. Ou se tem algum outro que você queira falar. Fala aí para mim nos comentários, eu quero interagir com vocês. Tá bom? Foi isso. Eu fico por aqui, mas a gente volta em breve. A gente, no caso, eu volto em breve. Um beijo para vocês e até a próxima.